Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria e Anderson aqui com vocês. Como é que vocês estão? Como tem passado aí esses dias? Já deram aquele like no nosso vídeo? Pois é, né? Dá aquela moralzinha aí pra gente. Ó, curte o vídeo, tá? Se inscreve no canal da Seduc, deixa aquele comentário lindo aí pra gente, porque a gente quer conhecer um pouco mais sobre vocês. E não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, não é isso? Para que os coleguinhas de vocês, certo? Independente se são na rede municipal ou não, é pra que a gente chegue aí ao maior número de pessoas possível, certo? Então, vamos para a nossa aula de número 140, nossa aula de linguagem. Deixa eu abrir aqui o slide. Pronto, eita, aqui, apresentar pra vocês. Vamos lá. A gente vai continuar aí, não é isso? Com a tem mágica da nossa semana, que é o quê? O mundo dos vertebrados, né? A gente já conheceu aí o que são os animais vertebrados, não é? Hoje, nossa aula de número 140, Pró Maria e Anderson aqui pra vocês. Só que, Anderson, você reparou alguma coisa de inusitado aí nessa imagem? Reparou? Pois é. Bom, temos animaizinhos fazendo coisas aí que não são muito comuns nos animais, não é isso? Animal conversando, né? Um conversando com o outro, fazendo leitura, pra você ver que leitura é um negócio tão fantástico, que até os animais aí, né? Estão fazendo os porquinhos, a raposa. Bom, isso me lembra uma tipologia textual, né? Será que é sobre ela que vamos falar hoje? Bom, obviamente que sim. Vamos falar sobre a fábula, não é isso? E a fábula é uma narrativa, por ser a narrativa, o que é a narrativa? A gente está contando uma história, é uma narrativa de caráter ficcional. Bom, ficcional, o que é uma coisa ficcional? Ficcional é aquilo que não é o quê? Realidade, é ficção. Então, quantas vezes a gente está lá na TV e a gente vê, olha, isso aqui é ficção científica, é ficção, não é realidade, é baseado em fatos reais. É diferente de ficção. Bom, a fábula é uma narrativa de caráter ficcional, ou seja, de caráter o quê? Não real, e que usa a fantasia para construir os seus sentimentos. A fantasia a gente constrói aonde? Na nossa imaginação, pois é. Então, a fábula usa o quê? A fantasia para construir sentimentos. E que sentimentos será que são esses, né? Bom, os animais, eles são personagens e eles vão possuir características humanas. Lembra quando a Pró estava falando aqui agora, lá na capa do material, lá na capa do slide? Pois é, ela falou assim, ô gente, esses animais aqui estão fazendo coisas que os animais não fazem. Um animal, tipo um porquinho, como tem lá na capa, ele vai ler um livro? Não. Um outro vai fazer discurso? Uma raposa vai conversar com uma capivara? Não vai. Então, isso são o quê? Olha, a fábula, na fábula, os animais são personagens. E são personagens que possuem características humanas, não é isso? Bom, como a ganância. O que é ganância? Você querer muito uma coisa, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, a esperteza. Então, tudo isso aí são características o quê? Do ser humano, do homem, né? Isso são características humanas. Por quê? Porque o homem, né? Ele é um animal, mas ele é um animal o quê? Racional. Por quê? Porque ele usa o quê? O intelecto. Ele usa o quê? A cabecinha, o cérebro dele para o quê? Para pensar, raciocinar. Por isso que ele é um animal racional. Então, o homem, ele o quê? Raciocina sobre suas ações. E isso difere dos demais animais, certo? Bom, por meio dessas características, né? As personagens movimentam-se e a história vai desenrolando, ela vai meio que acontecendo, levando à construção de um ensinamento. Então, a história, ela vai acontecendo, vai acontecendo. E em um determinado momento da história, ela te ensina alguma coisa. E aí existem aí várias, né? Várias fábulas, cada uma com o seu ensinamento, que é chamado de moral. A gente já viu sobre isso aqui. Na verdade, tudo isso que a Pró está falando para vocês é uma retomada, não é isso? Uma retomada de conteúdo, uma revisãozinha básica, tá? Bom, a fábula, ela pode ser contada oralmente, ou seja, como a Pró está fazendo aqui com vocês, né? E hoje, né, sabemos que existem diferentes versões de uma mesma história. Por quê? Se a Pró, né, ela ouviu a fábula, por exemplo, da cigarra e da formiga, que a gente já ouviu aqui. E aí ela conta para a Pró Vânia. Ela vai contar do jeito dela, vai ser, ó... E aí Anderson também ouviu a mesma historinha. Anderson vai contar em casa de uma forma parecida, mas não exatamente idêntica, porque somos o quê? Pessoas diferentes. As nossas lembranças são diferentes, não é isso? E aí vocês escutaram a Pró falando. Cada um vai repassar essa história de uma forma diferente. Gente, mas eu contando, Anderson contando, ou você que está aí em casa contando essa história, não quer dizer que a história vai ser o quê? Absurdamente modificada. Isso não vai comprometer o quê? A sua função. Que é o quê? Levar as pessoas a refletirem sobre um determinado comportamento da sociedade. Por mais que a Pró mude alguma coisa na história, né? Muda um pontinho aqui, outro pontinho ali, isso não vai comprometer a história de modo geral. Seria como se eu fosse contar, por exemplo, né? Vou contar... Pronto, sobre a live que a Pró apresentou, né? Que já tem um tempo, mas foi o que ela lembrou aqui agora. Se eu fosse contar, Anderson iria contar, a Pró Vânia iria contar. Os três poderiam contar a mesma história, mas cada um o quê? Com uma visão diferente, mas seria o quê? Basicamente a mesma história. Ninguém ia colocar nada que não tenha acontecido naquela live. A história seria contada diferente, né? Mas, basicamente, ela teria o quê? A mesma história. Seria contada diferente porque somos o quê? Pessoas diferentes. Bom, sendo a fábula um texto narrativo, ou seja, um texto que conta alguma coisa, que conta uma história, é importante o quê? Lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima. Ou seja, mínima como? Lembra quando a gente viu as cartas? Olha, uma carta tem uma estrutura para ser considerada uma carta. A fábula também precisa, porque ela é um texto narrativo. E se é um texto narrativo, ela precisa do início, do meio e do final. Então, assim como todo texto narrativo, a fábula, né? Isso tem o início, o meio e o fim. Começo, meio e fim. Fora as outras características que a gente já viu e que a Pró já reprisou aqui para vocês. Que os animais têm características humanas, não é isso? Que tem lá a moral. Vamos seguindo. Bom, no início do texto, no início da narrativa, no início da fábula, no início apresentamos o quê? As personagens e a situação. Então, quando a gente começa a ler, a gente já fica sabendo quem serão o quê? Os personagens. E também ali naquele início, a gente já descobre o quê? O que é que vai, né? O que é que a história vai contar. Bom, depois, né? Já no meio, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. Então, se a gente fosse usar aqui, né? O rato e o leão. Então, quem eram os personagens do rato e o leão? Qual era a situação? A situação, primeiro, foi o quê? O ratinho ficou preso, depois o leão ficou preso. Tá. Mas a primeira situação, né? Era o quê? O convívio entre os dois. E se o leão iria ajudar o ratinho ou não. Depois, né? Desenvolvendo o texto de forma que as personagens interagem em torno de uma situação. Qual é a situação? A situação é que depois o rato acaba o quê? Encontrando o leão também preso, não é isso? E, por fim, criamos um final surpreendente, que gera a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, que é quando o ratinho vai lá e rói a corda e acaba o quê? Libertando o leão. Bom, essa reflexão faz com que a pessoa que esteja lendo pare e pense sobre aquela história, não é isso? Bom, e aí vem o quê? A moral, que é onde, ó, ele vai refletir sobre aquela história, né? Que aparece no final do texto. Então, a moral do texto, a moral da fábula, ela aparece o quê? No final. E aí, também, essa moral faz a gente pensar sobre aquilo que a gente acabou de ler, né? Que essa é uma das grandes funções aí da fábula. Bom, as temáticas de uma fábula, elas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão está associado ao quê? À força. Então, quando se vê o leão, se imagina, ó, forte. E a coruja está ligada ao quê? À sabedoria, não é isso? A raposa, ao quê? À astúcia, à esperteza. Então, quando a gente imagina aí, poxa, leão, tá, o leão, ele é forte, o rei da selva, não é isso? E aí, a coruja, a coruja, inclusive, é símbolo mesmo para a educação, para a sabedoria. E quando a gente pensa em raposa, olha, a gente pensa que o quê? Hum, esperta demais. Olha, esperta como uma raposa, porque a raposa, ela é o quê? Rápida. Não é isso? E acaba aí enrolando muita gente. Não é isso? Bom, a fábula, né, tem caráter educativo, né, e ao final traz um ensinamento, fazendo uma relação aí com o cotidiano. Então, na fábula, ele tem esse caráter de... Por que educativo, Pró? O que é educativo? Aquilo que ensina alguma coisa. Então, a fábula, ela tem o quê? Caráter educativo. E traz aí um ensinamento. E esse ensinamento vai ter relação com o quê? Com o cotidiano. Pró, eu não sei o que é cotidiano. Bom, cotidiano é o nosso o quê? O nosso dia a dia. Bom, e a mensagem educativa é chamada de quê? De moral da história. Não é isso? E foi o que a gente acabou de ver aqui. A gente está só fazendo uma revisão, gente. Porque a Pró sabe que todo mundo estudou esse conteúdo aqui e estudou um bocado. Bom, aí agora vamos apresentar algumas coisinhas para vocês, né? Os autores de fábulas, né? Os mais conhecidos autores de fábulas são... É Sopo, né? E La Fontaine. A quem são atribuídas o quê? As autorias dos textos mais famosos entre os leitores. Não é isso? Então, esses dois são o quê? Os mais conhecidos. Mas o fato dele ser... É Sopo e La Fontaine. Aqui, é Sopo e La Fontaine. Aqui, é Sopo e La Fontaine. Bom, é Sopo, ele foi o quê? Um escravo grego. Olha só, o cara era um escravo, né? Um escravo grego, né? Que viveu há cerca de 2.500 anos e que tinha o dom de criar histórias. A maioria delas continham personagens, animais que agiam como seres humanos. Ele era tão inteligente, tão inteligente, mas existem vários mitos aí por trás dele. Alguns dizem que, na verdade, ele era gago. Outros dizem que ele era corcunda. Pouca e muita, vamos dizer assim, né? Como ele nasceu aí, ele viveu há 2.500 anos atrás, o que é que acontece? Pouca coisa se tem, de fato, com exatidão sobre ele. Existe muita coisa. Porém, essas coisas todas que se tem sobre ele, não se sabe exato se são verdades ou não. Vamos aqui. Bom, por meio dessas histórias, o que ele fazia? Ele criticava comportamentos humanos que consideravam o quê? Errado. E aí, o que é que ele fez? Sobco, ele não chegou a escrever. O que se diz, né? Quando eu estava estudando, para poder passar essa aula para vocês, é que ele não chegou a escrever. Mas que o seu dono, né? Acaba transcrevendo aí as histórias deles. Mas o escritor francês, La Fontaine, se inspirou nele, né? Para escrever as suas fábulas, não é isso? Bom, vamos aqui. E aí, ele se inspirou em essopo, mas ele também, tem o quê? As que foram criações dele. Já no Brasil, a gente sai aí da Grécia, sai lá, contém aí na França, e vem aqui para o Brasil. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato, que é esse senhorzinho aqui que você já conhece, né? Lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Que se dispôs a uma construção de releitura, né? Em Milou Fernandes, desculpa. Tem os Monteiro Lobato e Milou Fernandes. Que se dispôs a uma construção de releitura de fábula. Releitura é um assunto que a gente vai tratar aqui ainda, né? Max, né? Na próxima semana, a gente vai tratar sobre releitura. No entanto, o que é uma releitura? Só para vocês entenderem aqui. É você olhar um texto, olhar uma história e escrever ao seu modo. Isso é uma releitura. Bom, vamos agora, Anderson, para a hora da leitura. Hora da leitura. O leão e o ratinho, né? O leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir. Minus um que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Bom, algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de alguns caçadores. Não conseguia se saltar. Fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral, uma boa ação ganha outra. É sopo, fábulas de é sopo. Então, olha só a historinha que a Pró acabou de contar. Essa historinha do leão e do ratinho, existe ela, né? Reescrita aí por várias outras pessoas. E cada uma ao seu modo. Alguns dizem que o ratinho estava preso no início, como a Pró exemplificou aí pra vocês. Outras dizem que foi o leão que acabou prendendo aí esse ratinho. Então, cada um tem o quê? Aí a sua maneira de contar. Mas, o importante é o quê? A moral da história. Qual é a grande moral da história? Que uma boa ação ganha outra. Qual é o ensinar? O que a gente aprende aí com essa história? A gente vai fazer alguma coisa e que essa coisa boa que a gente fizer, ela também vai trazer o quê? Uma coisa boa de volta. Isso lembra vocês alguma coisa? Te lembra, Anderson? Hein? Não? Uma boa ação, Anderson. De você praticar sempre boa ação, Anderson. Que menino mau. Tá vendo, gente, como ele é? Vocês estão vendo, né? Ai. Bom. Interpretando o texto, né? Escreva o nome das duas personagens da história. O que são os dois personagens da história? Quem são? Onde estava o leão? Onde o ratinho ficou preso? Então, vamos lá. Bom, escreva o nome das duas personagens da história. Quem eram? O ratinho e o quê? O leão. Não é isso, Anderson? Pronto. Onde estava o leão? O leão estava onde? Ó. Quando a gente tem dúvida sobre alguma coisa, a gente faz o quê? A gente volta no texto, ó. O leão aqui, ó. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de alguns o quê? Caçadores. Não foi isso? Então, aqui onde estava o leão? Preso. Não é isso? Na rede de alguns caçadores. E onde o ratinho ficou preso? Aonde foi que o ratinho ficou preso? Estou com dúvida? Volto no texto. A gente volta e faz a leitura. Até a gente compreender todo, ó. O leão cansado de tanto caçar, dormia espichado, ó, debaixo da sombra boa de uma árvore, ó. Vieram os ratinhos, né? Todos conseguiram fugir, menos um que um leão prendeu aonde? Debaixo da sua pata. Inclusive, aqui onde tem, ó. Onde estava o leão? Você pode colocar. Primeiro o leão estava onde? Debaixo da sombra de uma árvore. E depois o leão ficou preso aonde? Na rede de caçadores. Dois. E onde o ratinho ficou preso? Debaixo da pata do leão. Vamos agora para uma outra historinha. Não é isso? A raposa e a cegonha. Vocês repararam que até agora a próxima está tratando sobre animais vertebrados. O leão, ele é o quê? O animal vertebrado. E ele é o quê? Você sabe? Um mamífero. Lembra que a gente estudou sobre isso? Pois é. O leão é um mamífero. E um ratinho? Um ratinho também é um mamífero. Ou seja, um leão, ele é enorme e é um mamífero. O ratinho, ele já é menorzinho e também é o quê? Um mamífero. Mífero, certo? Vamos para o nosso próximo texto. A raposa e a cegonha. A raposa convidou a cegonha para jantar. Disposta a pregar uma peça na outra, serviu a sopa num prato raso. Enquanto a raposa comia a valer, a cegonha com seu bico enorme não conseguiu provar uma gota que fosse. Ficou morrendo de fome, com o estômago a roncar, mas não disse nada. No dia seguinte, um pombo-correio entregou um bilhete para a raposa, no qual estava escrito Vem a jantar em minha casa hoje à noite, cegonha. A raposa aceitou o convite e na hora marcada estava cheia de gentilezas na casa da outra. Quando se sentaram à mesa, a raposa teve uma decepção e tanto. O delicioso ensopado de carne foi servido em jarras altas com um gargalo bem estreito. Para a cegonha, bastava colocar o bico, mas a raposa não conseguia comer de jeito nenhum. Foi embora muito antes do que planejava, com o rabo entre as pernas. Trate os outros da mesma forma que você deseja ser tratado. Vamos analisar o texto agora, Anderson, tá? Vamos aqui do início. Primeiro, raposa e cegonha. A raposa é que tipo de animal vertebrado? Um mamífero. Já a cegonha é um outro tipo de animal vertebrado, que é o quê? Uma ave. E como a gente ouviu aí na história, eles possuem o quê? Características diferentes, não é isso? A raposa tem um corpo aí coberto por pelos, já a cegonha por pinas. E a cegonha tem o quê? Um bico, que fica bem claro aí, que é um bico o quê? Bem afilado, não é isso? Bem fino. E aí acaba que esse bico não permite que a cegonha se alimente lá na casa da cegonha. Mas, né, como uma boa fábula, né, os animais aqui estão conversando, interagindo entre si. E ele diz, olha, a raposa convidou a cegonha para jantar, disposta a pregar uma peça na outra. Isso é bacana, gente? Não mesmo, né? E aí só viu lá tal sopa no prato raso. Aí a raposa, ó, jogou duro, hein, ó? Tipo Anderson, né, que gosta bastante de comer, ó. Comer, ó aí, tá vendo? Olha lá fazendo comendo, ó, tá vendo? Bom, e aí a cegonha fez... E agora, como é que eu vou comer? Porque meu bico não chega aqui no prato. O prato era raso, ela tentava colocar o bico e nada. Não é isso? E aí a cegonha, coitada, ficou lá morrendo de fome com o estômago roncando. Que é assim que a gente ficou, a gente tá com fome. Mas educadamente, né, a cegonha, muito educada, não disse nada. E aí o que foi que a cegonha fez, né? No dia seguinte, um pombo-correio entregou um bilhete à raposa no qual estava escrito. E aqui a gente vai fazer uma retomada bem bacana de alguns conteúdos, né? Os meios de comunicação. Pombo-correio, né, já foi aí um meio de comunicação. Acho que inclusive a gente nem chegou a falar direitinho sobre ele. Mas eram animais que eram ensinados para levar bilhetes, né? Pequenas anotações de um local a outro. E eles tinham todo um treinamento para conseguirem fazer isso. E aí ele fala sobre o quê? Um bilhete. Um bilhete ele precisa de o quê? Está assinado, não é isso? O pombo-correio é o meio aí de comunicação. E um bilhete é o quê? Uma espécie de carta, mas um pouco menor. E aí quem escreveu esse bilhete? Quem é a cegonha, inclusive está assinado ali. O que está assinado? Para que a pessoa que recebesse o bilhete, não é isso? Ele, né, saiba, no caso a raposa aí, ficar sabendo quem foi e quem encaminhou. Mas tem um detalhe nesse bilhete. Está faltando para o quê? Um nomezinho em cima de para quem é. O que vamos imaginar é que o pombo-correio errasse o endereço. E aí? O convite poderia ir para uma outra pessoa, não poderia? Então acabou que a cegonha, ela comete um erro aí. A gente já aprendeu como é que se faz bilhete. Não é isso? Então no bilhete tem. Vim a jantar em minha casa hoje à noite. Ó, cegonha. Inclusive também não tem a data. A cegonha deveria ter colocado a data nesse bilhete, vai ficar tudo certinho. Porque eu já sei, Anderson, o que aconteceu. A cegonha, ela não assistiu a aula da Pró Maria. Não assistiu a nossa aula, por isso que ela fez errado. Não assistiu. Se ela tivesse assistido, ela saberia. Mas agora que ela está ouvindo a gente falar dela, ela já sabe. Bom, aí a raposa acabou aceitando o convite, né? Porque a raposa gulosa, tipo, né? E na hora marcada estava cheia de gentileza. Super falsa, né? Porque ela acabou deixando a amiga com fome. Bom, quando se sentaram à mesa, a raposa teve uma decepção. Porque o ensopado foi servido em uma, ó, em uma jarra alta, com um garralo estreito. Como se fosse o quê? Aqueles jarram, né? Aí tem uma garrafinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Como se fosse isso aqui. E aí isso aqui fosse o quê? Um pouco mais alto, né? Como aqueles jarros que a gente põe flores em casa. E aí, deixa eu colocar aqui de novo no lugar. A raposa, obviamente, não conseguia colocar o quê? O focinho. Porque o focinho dela é o quê? Gordinho, tipo rostinho assim da Pro. Não conseguia colocar o focinho para o quê? Se alimentar. E aí ela acabou indo embora, antes do que planejou, com o rabo entre as pernas. Que é uma expressão, na verdade, que a gente utiliza para dizer o quê? Que a pessoa saiu envergonhada. E aí a moral da história é o quê? Trate os outros da mesma forma que você deseja ser tratado. Então, se eu quero ser tratada bem, eu vou fazer o quê? Vou tratar os outros bem, também. Perguntinhas, tá, Anderson? Bom, agora, depois que eu mastiguei tudo, ficou fácil. Não ficou não, Anderson? Ficou? Você não vai reclamar hoje, não, né? Que eu dei as respostas. Ah, eu estou vendo. Resposta, né? Vamos responder. O que fez a raposa na história? O que foi que a raposa fez? Ela convidou a cegonha para almoçar, não foi isso? E acabou servindo aquilo ali em um prato o quê? Raso. E aí, quando ele serviu naquele prato raso, acabou deixando a cegonha com fome. Poxa, isso é bacana, gente? Não mesmo. Então, a resposta seria o quê? O que fez a cegonha... Desculpa, o que fez a raposa na história? Convidou a cegonha e serviu o quê? Em um prato que ela não poderia o quê? Comer. Letra B. Como se sentiu a cegonha ao sair da casa da raposa? Né? A cegonha se sentiu o quê? Com fome, não foi isso? E será que ela ficou feliz ou ela ficou chateada? Ela ficou com fome e o quê? Chateada. Chateada, tão chateada que ela resolve aí dar o troco, não é isso? Letra C. Como se sentiu a raposa depois do jantar? A raposa, será que ela se arrependeu do que ela fez? Como foi que ela se sentiu? Ela ficou envergonhada. Ela ficou tão envergonhada que lá no texto diz o seguinte, olha. Saiu com o rabo entre as pernas. E essa expressão, a Pro disse para vocês o quê? Que sair com o rabo entre as pernas é o quê? Ficar com vergonha. Perceberam que a Pro aqui leu o texto, depois ela voltou, leu o texto outra vez, fez a releitura e foi fazendo a interpretação dos fatos, ó, no pouco a pouco? Pois é. Quando vocês estiverem em casa, que o professor de vocês passarem aí uma atividade que tiver um texto, o que você precisa fazer? Leu o texto a primeira vez, para, respira, toma aquele golezinho de água e volta para ler o texto. Porque quando você voltar para ler o texto, não é isso? Você já vai ter, ó, uma outra interpretação e você já vai conseguir entender o que está de fato acontecendo na história e perceber ali detalhes que você não tinha percebido o quê anteriormente, não é isso? Bom, nossa aula está chegando ao final, infelizmente, triste, triste. E vamos ao quê? Aos nossos recadinhos finais, Anderson. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lavem as mãos, tá? Lavem entre os dedos, galera, propaganda do álcool, misericórdia. Bom, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá, gente? Pratiquem o isolamento social, pratiquem o distanciamento social, se possível for, para que em breve, né, bem em breve, possamos todos aí estar juntinhos, né, outra vez na sala de aula. Agora, todo mundo o quê? Vacinado, protegido, todo mundo o quê? Bem, no nosso normal de verdade. Você está aí na empolgação, querendo que as aulas voltem, né, Anderson? Mas só depois que a gente, o quê? Estiver bem protegido. E a gente tem que descobrir o nome dessa empresa de álcool, é para eles patrocinarem a gente, tá? Agora que a gente vai mudar o nosso ramo, a gente vai ficar só no Mersan. Nos patrocina a empresa de álcool. Crianças e adultos aí que estão nos assistindo, um beijo, tchau, e até a nossa próxima aula, que vai ser em breve. Beijo! Tchau! 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 Tchau!